O prazo do cadastramento do auxílio emergencial acaba em uma semana, ou seja, ele vai até o dia 2 de julho, podendo ser estendido, mas tudo depende da ampliação do número de parcelas. Ou seja, se você ainda não se inscreveu, sabe que tem o direito, não é bom deixar para os últimos dias. Até porque tem a tendência ao sistema ficar muito sobrecarregado, do mesmo jeito como foi no início. Muitas pessoas tentando acessar ao mesmo tempo, então isso dificulta, e com esse prazo estreito, bem provável que algumas pessoas que descobrirem muito tarde que tem o direito, vão ficar de fora. Após o encerramento, o site ou o aplicativo será utilizado apenas para acompanhar o pagamento do benefício, ou o processamento. Caso você tenha alguma dificuldade de se cadastrar, procure vídeos na internet, vou colocar aqui no final alguns de sugestão. Então, assistindo passo a passo e seguindo a linha, você consegue fazer até mesmo sozinho. Porque tem muitas pessoas que têm medo da tecnologia, têm medo de arriscar ali, de fazer alguma coisa e fazer errado. Mas, na verdade, é muito simples de se solicitar. E essa também é a hora de muitas pessoas que ficaram em análise. Infelizmente, tem gente até hoje em análise. Olha, tentar, até os últimos dias, correr atrás, não desistir. Se você já desistiu, vai atrás, porque é a última semana. Não vai nessa que, ah, pode ser prorrogado, porque se não for, vai ficar bem mais complicado. E é isso aí, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Abraços e até o próximo vídeo. Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Ixi, buguei. Ixi, buguei.